É 10, é 10, para mim e pra você também É Diego Garcia, prefeito, é Londrina com a força do bem De deputado a prefeito sabe como dar um jeito nos problemas que a cidade tem Diego é 10, Londrina é 10, eu acredito na força do bem Família feliz, a liberdade que eu quis, um futuro brilhante sem problemas pra ninguém Diego é 10, Londrina é 10, eu acredito na força do bem É 10, é 10, para mim e pra você também É Diego Garcia, prefeito, é Londrina com a força do bem É a força do bem, eu acredito, dia 6, vote 10 Diego é 10